Fala galera, beleza? Carlos aqui. E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como é que vocês podem estar resolvendo o seguinte problema. Sabe aquele gerenciador de áudio HD da Realtec? Que fica aqui ó, na nossa área de trabalho, aqui nesses aplicativos aqui. Ou então no painel de controle, né? Em Hardwares e Sons. Geralmente fica aquele gerenciador de áudio HD Realtec aqui. E a gente usa ele pra poder estar configurando os dispositivos de áudio. Quando a gente coloca o microfone, o fone de ouvido. Quando a gente usa o painel frontal do gabinete. Se você está no notebook, pra você configurar as saídas de som. Então, enfim, é muito importante. E quando isso não aparece, é a falta do driver da placa de áudio. E como é que você vai instalar o driver da placa de áudio do seu computador? Seguinte, é muito fácil e muito simples. Bora lá. Pra começar, na descrição e nos comentários fixados. Porque tem muita gente que me pergunta onde fica o link. Tá nos dois lugares. Se você não achar, me desculpe. Mas se você não sou procurar. A gente vai ter o link pra você baixar o 3DP chip. Esse carinha aqui, ele vai instalar o melhor driver de áudio para o seu computador. E aí você vai estar conseguindo instalar o driver. E consequentemente, vai ter o gerenciador de volta. Vamos lá. Ele está aqui na área de trabalho. É muito simples. Não precisa fazer a instalação. É só executar. Essa aqui é a interface do programa. Você vai esperar ele carregar aqui todos os dispositivos. E quando ele carregar, você vai ter essa interface aqui. A gente vai estar vindo aqui em placa de som. Tá vendo que ele está aqui em Intel HDMI Audio? Não é essa que a gente quer. A gente vai clicar nesse mais aqui. E vai estar selecionando a placa de áudio da Realtec. Realtec HD Audio. Clicou aqui. Agora a gente volta e clica em placa de som. Aí ele vai abrir o navegador com a página da própria 3DP. Com o melhor driver para você instalar no seu computador. Ah Carlos, posso instalar outros drivers também? Pode. Isso aqui você instala driver de chipset. Driver de vídeo. Driver de rede. Driver opcional. Você instala tudo aqui. Ok? Olha só. Página da web carregada. Tá aqui a melhor versão do driver. Que é a 6.0.9. Que ele me recomendou aqui. O driver da Realtec. Então eu vou clicar aqui em Download. Vou estar fechando aqui. E vamos aguardar baixar aqui. Como geralmente esses drivers, eles são universais. Então o mesmo driver que funciona para mim. Funciona para outra placa. Eu vou estar deixando o link para você baixar esse driver diretamente na descrição. Se não funcionar. Aí você baixa o 3DP chip. Faz o que eu fiz aqui. E tenta fazer aí. Beleza? Mas geralmente esse driver é o mesmo. Funciona em qualquer placa mãe. Em qualquer computador. Vou estar deixando o link para você baixar ele diretamente. Aí na descrição e nos comentários. Para você não precisar fazer esse trabalho todo. É só baixar o driver e instalar. Só executar o arquivo. Vamos dar dois cliques. Vai abrir essa janelinha. Vamos clicar em OK. E vamos aguardar a extração dos arquivos. Assim que ele terminar de fazer a extração. Ele vai começar a rodar o programa de instalação do driver. Vamos estar clicando em Avançar. Aguarda ele fazer aqui a configuração da instalação. Nesse momento ele vai fazer a instalação do driver de áudio. Então se vocês pararem de me ouvir é por causa disso. Só aguardar. Depois que ele terminar de fazer a instalação. A gente vai estar reiniciando o nosso computador. Então eu vou reiniciar aqui. E quando ele tiver iniciado novamente. Eu volto e bora ver se apareceu lá. O gerenciador de áudio HD Realtec. Acabei de reiniciar meu computador. E olha aqui gente. O gerenciador de áudio voltou. Posso estar vindo aqui. E fazer na configuração do som. Porém ele vai aparecer tanto aqui na área de trabalho. E tanto aqui no painel de controle. Olha aqui. Gerenciador de áudio HD Realtec. Posso clicar aqui. E ele vai abrir aquela interface para a gente. Então esse foi o vídeo. Espero que eu tenha ajudado você. Se eu te ajudei não esquece. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Me segue no Instagram. Arroba Edu Araújo. Vai estar aparecendo aí na tela. Se você tiver alguma dúvida. Você pode estar entrando em contato comigo por lá. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho